E vamos começar com o Dica de Turismo? A gente vai direto para uma cidade cercada de história e natureza. Localizada no litoral norte, Rio Tinto é o nosso destino de hoje. A cidade de Rio Tinto fica a pouco mais de 50 quilômetros da capital e tem muitas, muitas histórias para contar. A região foi colonizada pelos portugueses que desembarcavam na Baía da Traição com destino ao interior do estado. Podemos encontrar um traço forte dessa passagem na antiga Capela Montemor, hoje conhecida como Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres, construída com a ajuda dos índios potiguaras em 1780. Desse início do povoamento do homem branco entre os índios, chegaram à terra os suecos da família Lundringen. Vindos de Paulista, em Pernambuco, eles compraram as terras do Engenho Preguiça, chamado por eles de Nova Descoberta, e para só então depois ser chamada de Rio Tinto. Para saber a origem desse nome, fomos em busca de algum morador da cidade e encontramos seu Antônio. E é ele quem nos conta essa e muitas outras partes dessa rica história. O nome Rio Tinto foi pela cor que foi dada ao rio, devido às folhas que caíam, muitas folhas dentro do rio, e há uma reação química que transforma essas folhas em uma coloração escura, meio quase avermelhada, como é o caso do Rio Negro. Então, quando o Frederico viu aquilo, ele chamou técnicos, e esses técnicos examinaram e chegaram à conclusão que era devido à reação das folhas, em decomposição. A vila de Rio Tinto foi sendo construída sob o olhar da família Lundringen. Pessoas do mundo inteiro foram trazidas para erguer as casas, a igreja e até mesmo um cinema, na época sendo considerado o maior da América Latina. Em 1924, chega ao fim a construção da maior marca do Império Lundringen, a fábrica de tecidos Rio Tinto. Nós tínhamos 15 a 20 mil funcionários nessa fábrica, era bonito a gente, eu era criança, mas lembro do apito da fábrica, ainda hoje eu me emociono como lembro daquilo, e as pessoas caminhando de madrugada, todo horário, para ir trabalhar. Uma das curiosidades de toda essa obra dos Lundringen está na arquitetura dos prédios, muito semelhantes ao que existia na Europa, num estilo germânico e com todos os tijolos aparentes. Essa era a residência oficial da família Lundringen. O casarão já está fechado há mais de 60 anos, mas o local ainda continua povoado por muitas lendas e muitos mistérios. Diz o povo que aqui existiam transmissores ocultos da Segunda Guerra Mundial. E mais, que Hitler, se saísse vitorioso da batalha, ficaria hospedado bem aqui, no Palacete. Essa história não... que ali teria um subterfúgio, essas coisas assim de conta, né? Isso aqui quebraram. É, e isso não tinha fundamento. Danado, Hitler vinha fazer aqui, né? E eu tento, né? Na década de 80, começa o declínio da fábrica, até o seu fechamento por completo no início dos anos 90. Um fato que abalou a região. Hoje, Rio Tinto é um lugar típico do interior, pacato e que sobrevive do comércio e da agricultura.